Boa tarde, meu nome é Antônio Saraiva, sou proprietário da Mãos do Oriente e da Peitos Orientais. Minha loja fica no 105, na Sobreloja, em Caraíba. E esse ano eu estou participando aqui da Mostra Casa Design de 15 anos, com tapetes em 80% da casa tem tapetes da Mãos do Oriente. Esse aqui é o espaço do Vigmar Ligeiro, é o Starit. Esse tapete que está decorando é um patchwork, é feito na topia. É um tapete persa todo customizado, para dar uma descontraída no tapete, gerar aquele ar formal do tapete persa. Ele tem dois tapetes desse tipo, esse aqui tem um tamanho fora do comum, que é 4x5, considerado oversize. E no outro ambiente tem também o patchwork, na medida de 3x4. São dois tapetes do mesmo estilo. Eu tenho o dele de várias cores, esses aqui que eu estou usando aqui é bege, mas em conta esse dele é verde, azul, friqueza, vermelho. E eles dão essa descontração no ambiente, eles mantém o requinte do tapete persa, mas de uma forma mais contraída. Bom, eu estou aqui na suíte da filha, o espaço da Nathalie. Esse tapete aqui é um quilim indiano, moderno. O quilim é todo tapete que não tem pílula, um desses perigos que eu curto. Pode ser usado nos dois lados, ó. Tá vendo? Um lado é perfeito, igual o outro. Esse daqui é um formato redondo, que é difícil encontrar no tapete oriental, porque os tapetes orientais, eles são feitos CTA, os CTAs são CP redondagulados, mas eu estou sempre buscando novidades. E esse aqui é uma novidade. Ele tem o azul, que é uma cor que está em alta na decoração, é uma cor que ele destaca, mas ao mesmo tempo suaviza, dá paz. E esse formato contemporâneo, que foge um pouco do tradicional do quilim, que eram desenhos bem pequenos, todos geométricos, bem coloridos. Tem aqui também, esse daqui é um zililã, é um tapete indiano também. Ele tem um tipo de ponto diferente, ele é como se fosse um quilim, mas ele é mais encorpado, porque o tipo de ponto utilizado nele é o ponto sumac, é o ponto que é usado nos tapetes antigos, e quase não existe mais. Ele é uma proposta legal para o quarto, porque é um tapete neutro, então é fácil, quatro quilimões de descanso, então o ideal é um tapete neutro para poder concorrer com o ambiente. E tem aqui também, esse aqui, esse é um quilim Stripe, Stripe é listas, né? É um quilim também indiano, também não tem avesso, pode ser usado dos dois lados, são listas bem fininhas, cada cor é uma lã diferente. Esse daqui, se observar, vê que ele muda de cor várias vezes, então é um tapete muito trabalhado, muito trabalhado. E esse aqui, ele é lã sobre lã, uma parte dos tapetes é lã sobre algodão, porque a ordidura, que é a sustentação vertical, é algodão, então é branco. E os pontos são em lã. Esse aqui não, esse aqui, como vê que a franja é colorida, a franja é lã, é lã sobre lã. Então, estamos agora no ambiente da Vita Santiago, de Rondal Bata, esse aqui é Olírico, Sala de Jandá. Esse tapete aqui é um tapete reanúdido, é um tapete também da Topia, o processo dele é parecido com o patchwork, ele é todo, é um tapete persa todo customizado, para dar esse ar de antigo, ele é todo desbastado, customizado, inclusive no 80, mas ele não é recortado, é um tapete todo inteiro, e customizado, que dá esse ar descontraído, e também traz o requinte, que é a decoração do tapete persa, de uma forma mais descontraída. Então, é o espaço da Rosão Jair Brandão, dentro da Vila Arca. Temos aqui, dois tapetes orientais, propostas, bem diferentes. Ambos são quilinhos, são dois tipos de quilinhos. Esse daqui é um quilinho ofegão, é o trabalho tradicional do quilinho, que é o trabalho feito pelas tribos nômades, que é de região e região tecendo, cada, é, o tingimento às vezes, extraído de insetos, vegetais, minerais, eles usavam para forrar a tenda, usavam para, para botar na cela do cavalo, esse desenho aqui, é um desenho tradicional, que quase não se encontra mais hoje em dia. E, tem aqui também, esse é o quilinho irreversível, ambos são quilinhos, ambos são tapetes sem pelo, por isso se chama de quilinho. Esse é o quilinho irreversível, esse é o quilinho indiano, ele, é um tapete dois em um, porque, quando vira o avesso, ele tem outro desenho, tem outra cor, então pode ser usado dos dois lados, ele pode tanto, clarear o ambiente, quanto, deixar um pouco mais fechado, dependendo do ambiente. E, são, tapetes também todos, tecidos à mão, lã sobre algodão, não tem nada sintético, é todo natural, esse é lã sobre algodão, e o afegão é lã sobre lã. Vocês observam que, o quilinho afegão, ele, falou como um ambiente, é um tapete, aqui, extremamente de muita madeira, esse tipo de tapete, fica bem ambiente, de muita madeira, porque, é um tapete, com tons terrosos, tapete mais rústico, então, cai muito bem, eu ganho muito ele, para a região serrana, para a região oceânica, por causa desse tipo de trabalho, ele, aqui, cai por uma luz, além de, dar opção de cores, para outros objetos, e decoração. estamos agora, em mais um ambiente, com tapete, da mão de do Oriente, aqui no Casa de Zai, esse aqui, é o Jardim Secreto, espaço da família Benayon, Ana Benayon, Julia Benayon, Jorge Benayon, aqui, temos um Quilincotlan, é uma novidade, Quilinc, ele é sempre, lanço de algodão, ou lanço de lanço, esse aqui, ele é tudo em algodão, ele também, não tem avesso, pode ser usado, dos dois lados, então, é fácil de manusear, fácil de limpar, fácil de dobrar, é um tapete, que não dá trabalho, para não se preocupar, e com um custo, bem baixo, um tapete, com um preço, bem bom, quer dizer, é um fácil investimento, e, dá o ar, moderno, para a sua decoração, e, ajuda no seu dia a dia, por causa da facilidade, esse aqui é outro, também, Quilincotlan também, também, Quilincotlan, o mesmo coisa, vou usar dos dois lados, e, enfim, um lado e o outro, a vontade do, do Quilinc, é que, você pode usar dez anos, de um lado, depois de dez anos, você vira, você tem um tapete novo, essa é uma grande vantagem, do Quilincotlan, do Quilincotlan. Estamos aqui, agora, no espaço, do Pedro de Paulo, aqui é, o Sanss, de Carpeão, eu tenho aqui, um tapete, que é novidade, encargado, ele é um tapete, que é um tapete, que é um tapete, que é um tapete, garrafa pet, esse tapete, ele vem da, da seguinte forma, ele, é mandado, uma tarrafa pet, é mandada, de uma fábrica, na cidade, de Lutlana, interior da Índia, onde, é transformado, o semelhante, são, de Vigilã, mas, de forma, misteriosa, eles não revelam, isso para ninguém, é como se fosse, a fórmula da Coca-Cola, ele, não revela, porque, ele, então, quer, que, muitos, produzam, também, essa forma, eles são os únicos da Índia, que produzem isso, para a Índia, e para o mundo todo, ele, é, depois que ele sai, para, de Lutlana, ele vai para a cidade, de Panipat, também na Índia, e lá, ele é tecido, da mesma forma, que é tecido, todo o tapete oriental, não tem ar, feito, nó por nó, cada ponto, desse daqui, é um nó, o artesão dá um nó e corta, vai dando nó e cortando, nó e cortando, nó e cortando, formando, formando a superfície loucura, e formando o tapete, e todo, ponto por ponto, todo nó por nó, da mesma forma, que é feito o tapete perso, a diferença é que, ele pode ficar no tempo, à vontade, ele está aqui no Canso Design, já vamos para 40 dias, e ele está em perfeito estado, ele está em perfeito estado, a coisa que passa nele, às vezes, aqui é uma vassoura, só isso, mas nada, dá sol e chuva, só chuva direto, o tapete está perfeito, se fosse um tapete, de lã, de algodão, de outro material, ele estaria todo, se despedaçando, mas esse daqui, pode pegar, cada filho desse que não sai, e cada filho desse aqui, está amarrado, nó por nó, então, a durabilidade, a resistência, do tapete desse aqui, é para passar a geração, e é interessante, que ele é um tapete, que pode, ele é em dó, e ao dó, ele pode ser usado, tanto dentro, quanto fora, do ambiente, da residência, então, ele é uma forma, de você trazer, a sua sala, o seu conforto, da sala de estar, para a sua varanda, nenhum tapete, no mundo, consegue, essa definição, consegue esse resultado, de trazer, o conforto da sala de estar, para a sua área externa, para a sua varanda, para a sua varanda. Olá, bem-vindos ao sunset do arquiteto, feito pelo escritório, Pedro Gismond, de arquitetura, que tem feito, o maior sucesso, nesse ambiente, é de um grande parceiro, Mãos do Oriente, e colocou aqui, nesse espaço, que é o ar livre, o tapete, garrafa pet, as pessoas, os clientes, quando vem aqui, se surpreendem, porque, o toque dele, é super macio, e a composição, feita, você passa a mão nele, e você jura, que é um tecido, mas, na verdade, ele é feito, todo, com a trama da garrafa pet, isso, traz, assim, a sustentabilidade, né, o bom gosto, se você tem um gazebo, uma varanda, né, e você quer receber, uma pessoa, os amigos, com mais aconchego, você pode colocar um tapete desse, sou parceiro, indico a Mãos do Oriente, já sou parceiro, há muito tempo, porque, além desses, eles trabalham com tapetes orientais, tudo, mas essa é uma novidade, que nós queríamos trazer, no espaço aberto, uma área, que a gente pudesse mostrar, que pode ter um tapete também, e ajudar o planeta, com sustentabilidade. Esse aqui, é o espaço, da Michelini Miranda, é, esse é o gazebo contemporâneo, ele é um ambiente, feito em homenagem, a Bilema Cilivelli, temos aqui, três tapetes, também da Mãos do Oriente, esse daqui, também é um tapete, todo feito em garrafa pet, ele é o mesmo tipo, que eu mostrei, no outro ambiente, no vídeo do Jibon, é, o que muda é a cor, ele é um pouco mais escuro, ele é mais cinza, ele está aqui também, durante toda a amostra, eles estão pegando, só o estufo à vontade, e é feito da mesma forma, né, todo feito à mão, todo feito em fios de garrafa pet, que garante durabilidade, resistência, e sem contar aqui, contribui com o meio ambiente. esse aqui é um pequenininho indiano, irreversível, ele pode ser usado dos dois lados, ele tem a mesma função do, que eu mostrei lá do ambiente lá de cima, ele, é dois em um, ele pode ser usado tanto desse lado de cá, que é o lado mais claro, quanto do lado de cá, então ele tem essa versatilidade, ele te dá, você tem dois tapetes em um só, ele também é todo feito à mão, e todo em nosso pergudão, e tem um desenho também, que é diferente, uma composta diferente, ele tem desenho formando com estrelas, que é difícil encontrar também, eu sempre busco, o que tem de diferente no mercado, esse é um, esse é um, atabete diferente, que eu vi, bonito, e cobrindo por causa disso, está fazendo o maior sucesso aqui, no espaço da Michelin, Eu sou Micheline Miranda, esse é o meu GAT contemporâneo, que eu tive participação exclusiva, com a Mãos Oriente, o Antônio tem uma diversidade muito grande para saber, trabalhei com o KELIN, que compete, e está sendo um sucesso. Gostaria de parabenizar todos os profissionais, envolvidos na Mostra Casa Design, gostaria de agradecer a todos os atendidos, que escolheram a Mãos Oriente, para ajudar a embelezar seus ambientes, e gostaria de convidá-los a conhecer a minha loja, que fica no CP5, na Sublogica, eu trabalho com toda a linha de dependências orientais, desde o mais fácil, até o mais moderno, até as novidades que estou sempre buscando, quando assiste a garrafa da MED, nós trabalhamos fazendo demonstração, levando o mercado do cliente, sem compromisso dele, para que o cliente possa se sentir à vontade, para escolher e ficar sempre feliz, porque o objetivo do KELIN no Oriente, é a felicidade do cliente. ! ! Legenda por Sônia Ruberti